Há vários grupos de bairros rivais identificados pelas autoridades devido a crimes violentos como homicídios e roubos à mão armada. Há pelo menos 30 gangues de bairros de Lisboa e Margem Sul já identificados pela Polícia Judiciária. Os conflitos entre estes grupos têm aumentado desde o desconfinamento e é nas redes sociais que as guerras ganham força. Gangue. 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 As imagens são ilustrativas da violência. O AKJ é um gangue de cascais. 20 foram presos numa operação recente da Polícia Judiciária. Aconteceu em maio. Estão indiciados por assaltos, roubos, sequestros, tentativas de homicídio. Porque a violência não é fenómeno exclusivo da Amadora, onde de facto encontramos vários gangues, passemos para Loures e os PDS Gangue, que fez uma canção especial para os rivais da Quinta do Mocho, em Sacavém. O apelo é claro. Quando se fala de cozinha, fala-se de facas. Calar a boca de foinhas significa matar. Dividem-se por bairros e incentivam a violência. Estão monitorizados pela Polícia, que mesmo assim não consegue travar os incidentes, como o ocorrido há dois anos e que levou à morte de um jovem de 24 anos, no Campo Grande, filho de um inspetor da PJ. Os suspeitos eram elementos do gangue FDL2. E foi apenas para roubar um telemóvel que mataram um rapaz em plena via pública.